Uma empresa que dispõe de uma grande variedade de produtos para os seus clientes e que faz a diferença no mercado. Vamos conhecer agora a Casa Rosa Cortinas. Natural de Sorocaba e formada em design de interiores, a Sara trabalhou por 11 anos com decoração. Chegou a ser sócia em uma loja, mas em 2020, sentindo a necessidade de levar ao mercado um conceito diferente, abriu na cidade de Indaiatuba a Casa Rosa Ateliê de Cortinas. Entrei na faculdade de design de interiores, eu precisava trabalhar. E logo no início eu já me apaixonei por esse universo das cortinas. Eu já sabia que quando eu me formasse eu queria ter uma loja de cortinas. Em 2020, a Sara sentiu a necessidade de abrir esse novo espaço. Um showroom onde os clientes conseguem ter contato com boa parte dos produtos. Deu tão certo que o local vai precisar ser ampliado. Então inicialmente a gente fazia atendimento só na casa dos clientes. Eu senti essa necessidade que estava na hora de ter um espaço para receber os clientes aqui, os clientes e os profissionais da área. Com isso a gente se surpreendeu, precisamos ampliar, abrimos um espaço maior para receber essas pessoas e agora nós vamos ampliar novamente. Com produtos sob medida, a Sara já atendeu mais de 12 mil clientes. Só pela Casa Rosa foram mais de 2.500. Para a empresária, esses números só foram possíveis por conta do atendimento. Bom, eu gosto de participar desde o início do processo até o pós-venda. Eu zelo por isso, em tomar cuidado que a minha equipe faça o mesmo atendimento, tenha o mesmo atendimento que eu tenho com os meus clientes. Com o crescimento da Casa Rosa, a Sara acabou ganhando espaço e fazendo trabalhos para artistas e influencers. Segundo ela, resultado da paixão e do amor pela profissão. Bom, eu sou completamente apaixonada pelo meu negócio, pela minha empresa, pela minha marca, pelo meu produto e eu acho que eu consigo transmitir isso para as pessoas. clientes da Sara, o cantor Edson conta que chegou até a empresária por indicação. Já a esposa, Déia Cipri, destaca o atendimento. Bom, a Sara a gente já tinha ouvido muitas boas referências dela, né? E com certeza, não só a Sara, mas como o time que tem lá, faz um trabalho de excelência. analisando, escolhendo e ela vem e eu acho legal porque ela não tem preguiça, não. Ela fica de manhã até de noite aqui, junto com o cliente, dentro da casa, atendendo. É muito legal o trabalho dela. E aí